Oi pessoal tudo bem com vocês? Bem vindo ao canal do E-Gerra do Tema. Hoje eu trouxe mais uma gameplay pro canal. Não precisando de você em Bravo! Asegurando Charlie! Sim! Querido, perto da pirateria! Estamos abrindo! Darma de sentirela destruída! Aqui é o atacante, estamos sob fogo em cima. Socorro! Socorro! Fomos atingidos! Caindo na posição... Enfim, estrega amarelo! Ataque de dispersão inimigo iminente! Se cubram! Ataque de dispersão inimigo iminente! Se cubram! Enfim, estrega amarelo! Preciso de reforço e bravo. Estamos com todos os objetivos. Perdemos o bravo. Ajuda-se em mim, alfa. Perdemos, alfa. Ajuda-se em mim, alfa. Inimigos no armazém. Preciso de reforço e bravo. Perdemos, bravo. Ponte inimigo acima. Protegendo o B. Ajuda sua equipe em C. Inimigo no armazém. O inimigo tem todos os... Estamos tomando bravo. Bagote que ajuda a mim. Estamos tomando alfa. Alfa segurado. Ponte inimigo acima. Protegido o Charlie. Onde tem todos os objetivos. Continuem atacando eles. Protegendo-se Tomamos, Charlie Estão precisando de você em Alpha Vanti-R inimigo online Continuem lutando, dá na mão Perdemos A Inimigo na armazenha Só o inimigo da A.O Pessoal, chegamos ao final de mais uma gameplay Espero que vocês tenham gostado da partida Eu vou pedir para vocês, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aí na sua rede social, comente os nossos vídeos e aguardo vocês aí no próximo vídeo. Um abraço do Jair Oliveira Tchau, tchau 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 Tchau